Essa parte aqui ó, é a parte do Pinchal da manga, você observa aqui ó, essa aqui é a parte de trás da peça, né, e vou tá criando essa abertura aqui galera ó, você tem que criar ela maiorzinha aqui, o que acontece, na hora de dobrar a peça, dobrar a manga, senão ela vai ficar pegando aqui, aí você vê, tá vendo ó, a abertura dela tem que ficar bacana assim, tá vendo, se você quiser dobrar ela assim, se ela ficar com o Pinchal muito curto, ela não vai fazer esse caimento aqui, porque só precisa usar ela em esporte, então aqui, eu vou tá botando ela com 17, né, você faz aqui, aqui eu cortei aqui ó, você faz ela com 17, com outro pontinho aqui, e depois você vai pegar um tecido assim ó, tá, você vai cortar, você pode cortar ele maior, né, aqui esse tecido aqui eu cortei ele de 6 centímetros, eu vou dobrar um centímetro de um lado, um centímetro do outro, e aí eu vou fazer uma cancela assim ó, esse que eu chamo Pinchal, tá vendo, tá vendo, tá vendo que tem uma pessoa de um lado virada um centímetro pra dentro, um centímetro pro outro, pra deixar ele certinho assim ó, tá vendo, pode fazer maior, depois, você vai ter que fazer isso aqui ó, vou tirar o controle, tá vendo, e eu vou tá indo pra máquina, mostrando aqui como funciona, aqui eu cortei, eu deixei ele com 17, você vai fazer um pontinho aqui, né, o movimento certinho, tá fazendo aqui no papel pra você ver, eu vou deixar 17, e aqui ó, tá vendo aqui, aqui eu vou botar no centro, certinho ó, vou saber a largura do Pinchal que eu quero, certo, e vou fazer isso aqui ó, vou deixar uma pontinha, vou tá fazendo só o teste, pra você ver, ó, não, vou botar lá no fundo, ó, aqui, e aqui tem que ser preciso, a sua ponta de tesoura tem que tá top, você vai lá na pontinha, vai fazer isso aqui ó, né, no tecido, tá bom, ó, vai sobrar essa pontinha aqui ó, ela tem que sobrar, senão pode cortar ela lá, ó, tá vendo, vai ficar igual tá no tecido lá ó, olha lá aqui, que ela vai ficar ó, tá vendo, essa pontinha aqui tem que ter ela, tá vendo, eu abro ela pra cima, esse aqui vai ser a ponta do seu Pinchal, tá do mesmo jeitinho, tá vendo, tá lá ó, sobrar essa pontinha, agora nós vamos tá indo pra maca, pra fazer o trabalho, tá bom, tá botando de perfeição aqui, pra ver se é o nosso sound melhor, você vai ter um lápis na mão, tá, fica com o lápis na mão, eu sempre vou achar que um lápis, perigão, que o lápis aí, que o lápis aí, tá, 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 Costura a camisa só com agulha fina, cuidado para não costurar a camisa com agulha dezoito, agulha dezoito é mais grossa, ela fuma com cinco picas, com esse vitorzinho, tenta costurar com agulha número onze, fica bem bacana, bem legal se você costurar com agulha 11 a 9, ela fica muito fina, se você simplesmente sua máquina pula ponto, você aumenta um pouquinho o grau da agulha, que ela, com o grau da agulha, aumenta a numeração dela, é mais grossa um pouco, ela parece pular, mas esse ponto se está costurando com agulha 16, agulha 14 é mais grossa e agulha 18 é para preço ponto grosso. e aqui, você vê que eu estou do lado avesso da peça, certo? e aqui que vou puxar, tá vendo aqui ó, o botamento certinho, que ele dá mesmo pra você ver, mais facilidade, que nós vamos começar a pregar ele, olha aqui, eu vou pegar uma parte aqui, tá vendo? eu vou pegar uma parte aqui, eu vou pegar um centímetro, e vou fazer isso aqui. olha lá, você vê, você vê o espaçamento aqui ó, olha lá, o espaçamento aqui, pra cá, olha lá. e aqui, vamos pegar uma parte aqui ó, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. com a mão se observando para ver se a máquina não está puxando, o ponto está travado, está sempre regulando soltando, soltando senão a camisa fica amarrada olha lá, naquele pontinho que a gente chegou lá que eu fiz dois pontinhos aqui foi três pontinhos, foi? aí você tem que ficar bem ligado aqui nessa parte aqui ó no finalzinho aqui do corte do piquinho aqui, olha lá eu venho cá e marca aqui por cima aqui para não passar ele não pode ficar em cima do corte eu tenho que ficar um pouquinho para cá vou estar te mostrando mais perto da cama para vocês olha, cheguei naquele pontinho que eu marquei tá, olha tá vendo, olha trovei para lá e sigo ele até o outro pontinho olha lá, olha tá vendo tá vendo olha lá olha tá vendo o pichalzinho aqui olha lá não pode ficar bem em cima do corte fica um milímetro para cima tá? para depois ele não ficar desgastando aqui na pontinha aqui olha o pichalzinho aqui, tá vendo? olha o que vai acontecer agora vou jogar vou jogar vou jogar a outra parte aqui ó tá vendo? trezei de um lado agora vou jogar a outra embutinha nela aqui essa parte daqui eu vou puxar um pouquinho para lá ó só para ela dar uma vou fazer trabalho aqui eu vou sentar regulando passando certinho vou ver que eu estou escondendo a outra parte ó tá? tem que ficar certinho em cima não pode puxar, senão depois o cantinho solta, tá? tá certo olha o pichalzinho aqui e buchinho todas as duas partes ó olha lá ó tá vendo? não vai soltar nem nada a porta está aqui para ver tá? não pode ficar soltando aqui senão depois dá um pichinho aqui no cantinho igual o cantinho de pichalzinho né que eu ensino a fazer tem que ficar bem certinho porque senão depois o pichalzinho vai lavando vai soltando tá bom? o que acontece? essa eu fiz com a manga aberta fica mais fácil né agora eu vou procurar o lado certo da peça pelo lado correto olha aqui ó o lado certo da peça não é o lado fora olha lá ó tá vendo? estou passando um jeito mais fácil para você não ter tanta dor de cabeça para ficar uma criança de chá né ó olha aqui ó eu vou deixar ele desse jeito aqui tá vendo que ele sobrou ele fica sempre bacana pra cima aqui ó ó não ficou isso aqui pra cima? toda parte de pichinha eu sei que essa aqui é a parte de fora eu sei que essa parte daqui ó essa menor aqui ó qual que vai essa? essa é a parte do botão é a de dentro então essa parte aqui ó eu dou a bela pra cima porque essa parte aqui vai ser a de fora olha lá ó você vê aqui que ele já criou o pichinho que bacana ó olha lá ó tá vendo? olha o piquinho ó de ponta de flash tá vendo? esse piquinho é o ponta de flash eu sei que o peixe está aberto com uma equação e o peixe está aberto com manga fechada fica mais difícil então tem que pegar o peixe antes de fechar o lateral da peixe o que que eu vou fazer aqui? ó eu vou saber o tamanho que eu quero a abertura a abertura na grande zona ficou bacana né? eu vou fazer esse aqui vou dar um trimestre aqui né? e vou fazer um biquinho aqui ó o biquinho ele quase faz automático ó tá vendo? vou recortizar o pincante e vou finalizar aqui eu explico para o pessoal muitas vezes em caso de quando você vai você criar suas peças você começa a passar as peças e daquele botãozinho aqui é uma miséria não precisa fazer aquele botãozinho aqui ó o que acontece? é só passar o aqui com a focaria né? porque o sinal na peça não é agradável passar ela né? porque aquele botãozinho aqui não precisa utilizar e aqui ó eu vou fazer o pichal assim ó ó eu vou fazer o pichal assim ó você faz o pichal assim ó mais perto da vou fazer o pichal assim ó vou fazer isso depois quando eu for pregar o punho né? vou dar mais um só o pichal assim ó só pra você ver como é que é noção porque esse aqui na hora de passar fica bem bacana bom? depois é só acertar as pontas aqui fechar a lateral e pregar o punho certinho bom? um jeito bem mais simples troca e cancela bonito agora eu vou chamar de cancela ó aqui ó tá vendo? já alivio da cor do tecido que a gente dá pra ver ó ó ó lá a parte de dentro agora ó ó ó ó tá vendo? sem ponta sem nada fica bem bacana tá bom? um abraço até a próxima e até a próxima